Rio Poço, pá! Rio Poço, pá! Dezenas de pessoas com deficiência estão a passar a noite em frente à Assembleia da República, em protesto contra o Corte de cerca de 30% no financiamento às ajudas técnicas e aos produtos de apoio. O Ministério da Segurança Social já deu garantias de que a verba para esses apoios vai ser reforçada, mas os manifestantes só colocam um ponto final neste protesto, quando forem recebidos pelo governo. O barulho dos homens da luta vem dar mais expressividade ao protesto. Prometem manter-se junto à Assembleia até serem ouvidos e ouve quem lhes quisesse fazer companhia, a começar pelos homens que animam qualquer luta. Luta, luta, camarada, luta! Luta, luta, camarada, luta! Luta, luta, camarada, contra a reação! E o povo, pá! E o povo, pá! Quer dinheiro para comprar uma sonda nova! E o povo, pá! E o povo, pá! E o povo, pá! Quer dinheiro para comprar uma sonda nova! E o povo, pá! O que nós queríamos, efetivamente, era, por uma vez, fazer com que a população portuguesa perceba as dificuldades das pessoas com deficiência. As pessoas não imaginam que a maior parte das pessoas com deficiência vivem com 212 euros mensais. As pessoas não imaginam, por exemplo, o subsídio para a atribuição de ajuda de uma terceira pessoa é pago a 50 cêntimos à hora. Música Vá, camarada! Vira o braço, pega o destino! Pronto, o projeto de lágrima tentava animar a malta, portanto siga o barco. E o povo, pá! E o povo, pá! Quer dinheiro para comprar um carro novo! E o povo, pá! E o povo, pá! E o povo, pá! Quer dinheiro para comprar um carro novo! Eu vi este povo a lutar Para a sua exploração acabar Sente rios de multidão Que lançavam a história da barra Chama-se esta cantiga e anda para a rua a gritar As roupas estão tão caras Não dá para acreditar E o peço das cadeiras Não para de acreditar Na poupa é cansosa No carro a lutar Um rio com a cabeça Anda para a rua a gritar Muito bom É bom O que faz falta é animal, o que faz falta é animal O que faz falta é animal, o que faz falta é animal É que os dias que voltaram, que levavam a história na mão O que faz falta é animal, o que faz falta é animal O que faz falta é animal AOS 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 Obrigada. Parabéns a vocês por estarem aqui desde o 4º de Natal. E obrigada a vocês. Parabéns a vocês.